Para que serve o chá das cascas de arueira? As cascas e as folhas de arueira seca tem ação cicatrizante e é muito utilizada para tratar inflamações do útero. Ela é anti-inflamatória, antimicobriana, antifúrgica, antibacteriana. Trata problemas do trato urinário, cistite, uretrite, diarreia, tosse, bronquite, gripes, úlcera, azia, bronquite e reumatismo. O chá da arueira também é um ótimo remédio para baixar a febre. Diminui a glicose no sangue, por isso auxilia no tratamento do diabetes. Boa para a pele, acne, no tratamento de inflamações do couro cabeludo, cabelos com caspa e seborreia. Modo de preparo, ferva a água e em seguida coloque as cascas da arueira na água para ferver de 10 a 15 minutos. Retire as cascas e coe. No caso do pó, misture a água já fervendo. Mas atenção, a arueira não é recomendada para gestantes, lactantes e crianças ou pessoas com pele alérgica ou que tenha condições gastrointestinais. Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta e compartilha. E me segue para mais vídeos como estes. Muito obrigado a todos.